A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Dani, da sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 5. E hoje nós iremos a mais uma videoaula da nossa revista da Escola Dominical, dos primários, da CPAD. E hoje a história é um dia triste. Então, crianças, a história de hoje conta a história de José. E existem três sentimentos muito ruins que levaram esse dia a ser um dia triste, como o título da história. Foi os ciúmes, o ódio e a mentira. Olha, que sentimentos feios, né? Então, José tinha dez irmãos. E os irmãos dele tinham muitos ciúmes deles. Dele, por conta de uma túnica que ele ganhou do seu pai, Jacó. E por conta dos sonhos que ele teve e contou para a família. E os ciúmes dele foram tão grandes, dos dez irmãos, que se transformou em ódio. É, e eles começaram a pensar, sabe fazer o quê? E matar José. Um certo dia, eles saíram, os irmãos, para os pastos de Siquim, Siquem, uma cidade. E, passando-se algum tempo, o pai, o Jacó, pediu para José ir até aquela cidade, para ver como os irmãos estavam. Quando ele foi se aproximando dos irmãos, os irmãos viram ele de longe. Sabe o que os irmãos fizeram? Começaram a arquitetar a morte de José. Falaram, olha, vamos aproveitar que ele está aqui, que ele está chegando aqui. Vamos matar ele. Vamos jogar ele num poço. Deixar ele ficar lá até morrer. Só que daí, depois, eles tiveram outra ideia. Eles jogaram, realmente, José no poço, quando José se aproximou deles, para deixar ele lá, para morrer. Só que daí, estavam passando uns mercadores, que compravam escravos. Então, eles tiveram a ideia de vender José para esses mercadores. Mas aí, o que eles pensaram? Vamos vender ele por 20 moedas de prata. E venderam. Só que eles tiraram a túnica de José. É. Eles tiraram a túnica, mataram um dos animais deles, manchou a túnica, e foram embora para casa. Quando eles chegaram lá, eles pegaram aquela túnica, mostraram para o seu pai, e perguntaram para o pai, pai, você reconhece essa túnica? Na hora que Jacó viu a túnica, ele logo reconheceu que era de José. E eles mancharam com aquela mancha de sangue, mentiram para o pai, que tinham encontrado aquela túnica. Então, o pai achou que José tinha sido morto por um animal feroz. E ficado só a túnica. Então, eles falaram isso para o pai deles. Ou seja, olha mais um sentimento feio, e uma atitude feia que eles tiveram. Mentiram. E sabia? Jacó ficou muito, muito, muito triste com isso. E ele ficou, rasgou as suas vestes, colocou um pano de saco, e ficou por meses, por muito, muito, muito tempo, de luto pelo seu filho. Porque ele acreditou na mentira dos irmãos. Que coisa feia, né, crianças? Mentir. Olha só o que os irmãos de José fizeram. José era uma pessoa muito obediente ao seu pai. Por isso que ele foi ao encontro dos irmãos. E ele trazia alegria para a casa dele. Com certeza, ele era um filho, além de obediente, com certeza ele era muito simpático, com certeza ele era sorridente, muito alegre, muito alegre, trazia alegria para a sua casa. E isso gerou ciúmes, gerou inveja, gerou a maldade no coração dos seus irmãos. Que venderam eles, José, para o Ismaelita. Mas sabia, crianças, que a história de José vai ter uma reviravolta? É, e essa continuação dessa história nós veremos na próxima aula. Não perca a próxima aula, viu, crianças? Mas antes de acabar a aula, vamos ler o nosso textuário? Pega aí a Bíblia, corre aí, ó, que a tia espera. Pega aí a Bíblia, ó, a Bíblia é sagrada, e vamos abrir, sabe aonde? Em Isaías 41, capítulo 41, versículo 13, que nos diz assim, Esse é o nosso textuário de hoje. Crianças, vamos agradecer a Deus por mais essa aula, essa videoaula. Eu quero agradecer a todos que oraram por mim, que a tia Dani esteve doente esses dias, né? Esse mês, o começo do mês, no final do mês, né? Passado, e ainda no começo desse mês, a tia, infelizmente, pegou o coronavírus. Mas graças a Deus, Deus abençoou. Que eu peguei fraco, não foi muito grave, mas mesmo assim tive muitos maus-estars, né? Muito mal-estarte, fiquei doente, fiquei de cama, mas hoje estou aqui fazendo essa videoaula com todo amor no coração por vocês, e saber que vocês oraram por mim. Aqueles que ficaram sabendo, é claro, né? Mas, continue orando por mim, tá bom, crianças? Amo muito vocês, estou com muita saudade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar agora juntos, agradecendo a Deus por tudo, por essa aula, pela minha vida, pela vida de vocês, por cada um de nós. Vamos orar? Vamos juntar as nossas mãos, inclinar nossa cabeça, e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa videoaula. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses pequenos que estão assistindo, pela vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Ó Senhor, muito obrigado pela minha vida, pela vida da minha filha, que o Senhor nos livrou, Senhor, desse Covid, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, sou grata a Ti, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha filha, pelo cuidado que o Senhor teve conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa aula, por este dia, ó Pai. Nos dê um dia de vitória, uma semana abençoada, e que possamos estar aqui novamente, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, crianças. Deus abençoe cada um. Vocês moram no coração da Tia Dani. E até a próxima aula, querendo Deus. Beijo, fiquem com Deus.